A Feira de Artes, Ofícios e Sabores em Vimeoso apresenta um variado conjunto de produtos, serviços e sensações. O grupo de animação Chama Musical esteve ao serviço de proporcionar sensações de alegria pela feira adentro, espalhando sorrisos e passinhos de dança um pouco por todo o recinto. Nós estamos cá a convite da Câmara Municipal para pela primeira vez, é certo que nós também já tocamos cá nas festas de verão, mas nesta Feira de Artes e Ofícios é a primeira vez que estamos e vamos mantendo uma animação permanente durante toda a tarde. Portanto, o que é que nós pretendemos? Nós pretendemos para o visitante e também para o local, uma vez que nós percorremos todos os corredores, queremos fazer um bocadinho da música porta a porta, portanto é música em movimento, esperamos que as pessoas se vão divertindo connosco, interagimos, bebemos por vezes quando nos oferecem qualquer coisinha, também cai sempre bem e tocamos sempre uma modinha e tentamos interagir sempre ao máximo com as pessoas, esse é o objetivo. modinhas é o que os nossos avós atribuíam às músicas populares e tradicionais, ao toque da concertina e ao toque de acordeão, era a coisa mais natural no dia a dia, as pessoas dizem, olha, toca uma modinha, mostra-nos lá o que é que tu sabes tocar, portanto uma modinha é um sentido querido de dizer a palavra música. Ao som do bombo, da concertina e da pandeireta, com boa disposição e muita alegria, o grupo Chama Musical conseguiu meter os visitantes da feira a festejar.